Ah meu Deus! pô acabou o presente já, véi nossa mano que estrutura é, 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 é ai meu Deus tá nervosa, até eu tô nossa amor, o peso do tênis o tênis pesa mais que eu tu fica louca abriso caralho mentira Você não tem desse, né? Tá louco? Você não tem desse, né? Caralho! Foi luxo, foi luxo Que isso, amor? Quanto que eu tenho desse aqui? Que isso, véi? Você gostou? Gostou? Acertei? Caralho, isso aqui é caro demais, véi Acertei Que isso? Ó, posso falar as coisas? Ó, esse...